Música Os menores já tá olhando o seu jogo de sedução Ela fica de 4, olha pra trás, um jogo de sedução Essa mina fode pra caralho, essa mina é a sensação Que pabatão, 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 pabatão grandão Que pabatão, 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 pabatão grandão Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão grandão Os menores já tá olhando o seu jogo de sedução Os mano já tá olhando o seu jogo de sedução Ela fica de quatro, olha pra trás, um jogo de sedução Essa mina fode pra caralho, essa mina é a sensação Que é Pobatão, 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 Pobatão Grandão